Essa é mais uma música nova nossa, é a música de trabalho, eu ofereço aqui essa moçada de prado com todo o axé do coração, é uma música que o Swinget dedica a todos os irmãos de luz, a todos os anjos de luz, a todos os orixás e a Deus acima de tudo. Deixa um forte abraço aqui a Betinho, vamos nessa Swingetão, tamo juntos! Hey, 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 DJ! Não se segue a vez inteira, vem pro samba balançar! Menina, moleca, levada na branca, que não se segue a vez inteira, vem pro samba balançar! Não para, 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 não para! Hoje a noite é nossa, vamos coxer esse luar, não precisa de espelho pra ficar no mar legal! Menina, moleca, levada na branca, que não se segue a vez inteira, vem pro samba balançar! Menina, moleca, não para, 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 não para! Balança mais não cai E vem pro céu pra balançar menino moleca levado, ela fraca quebra sossega a cabeça e se dera vem pro céu pra balançar não param, não param, não param não param, não param, não param não pare de balançar não param, não param, não param adoro, adoro 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 Oh, hey, 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 DJ